Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre organelas citoplasmáticas e aqui a gente vai dar um zoom nos eucariotos, nas células que tem carioteca, que tem núcleo. E pessoal, a gente vai dar uma olhadinha em especial em tudo que tem dentro do citoplasma deles. Eucarioto, pessoal, não tem só organela não. Ele pode apresentar também algumas estruturas que a gente chama de inclusões citoplasmáticas. Essas inclusões citoplasmáticas são basicamente estruturas não organelares, alguma coisa que não é uma organela, mas que está presente lá no citoplasma. Por exemplo, as células do tecido de pozo, as células do tecido que guarda gordura, são responsáveis por armazenar lipídios, armazenar gordura. Gordura, pessoal, não é organela, por isso a gente considera ela como uma inclusão citoplasmática. No fígado, por exemplo, e nos músculos, a gente pode ter essas células armazenando glicogênio. Glicogênio é um carboidrato, não tem nada a ver com organela. Então, ela vai ser também considerada uma inclusão citoplasmática. Esse glicogênio é uma forma de reserva de energia que as células podem representar. Então, dois exemplos aqui para vocês. Primeiro, que a gente falou, a questão dos lipídios e o glicogênio. São duas estruturas não organelares que podem estar presentes no citoplasma, por isso a gente chama de inclusões citoplasmáticas. Próxima estrutura que também pode estar presente no citoplasma é o ribossomo. Ribossomo, pessoal, também é uma organela, só que é uma organela não bem-moronosa. E a gente viu que elas já existiam no procarioto que deu origem a todos os eucariotos que existem hoje em dia. Então, eu só coloquei aqui o ribossomo destacado para vocês lembrarem que os ribossomos estão presentes nas células bacterianas, ou seja, nos procariotos e nas células eucarióticas. Gente, citoesqueleto também não tem membrana e está presente nos eucariotos. Citoesqueletos, na verdade, são conjuntos de proteínas que dão o formatão da célula, que auxiliam no transporte de organelas dentro do citoplasma, que auxiliam na movimentação da célula quando for o caso. Por exemplo, existem células de vida livre, como as amebas, e as amebas, elas se deslocam empurrando o citoplasma para frente, né? Então, elas vão fazendo isso, empurra a membrana plasmática, empurra o citoplasma com o auxílio sempre, sempre, sempre do citoesqueleto. Essas proteínas vão remodelando a célula e emitindo os tal dos pseudópolis, né? Que a gente já falou. Gente, então, citoesqueleto são filamentos proteicos, tá? Que podem auxiliar em todas essas funções que eu falei para vocês. E, por fim, os eucariotos têm aquela exclusividade, né? Que é a questão das organelas membranosas. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, de novo, tenham paciência com meus desenhos, tá? Espero que vocês entendam. Aqui tá o meu esqueminha de organelas membranosas dos eucariotes. Vamos começar na danônia aos bois aqui. Começar por fora. Aqui, essa estruturinha em preto é a membrana plasmática, certo? Depois, a gente tem de super importante dos eucariotos a questão do núcleo. O núcleo tem uma membrana que a gente chama de carioteca, que protege o material genético que tá lá dentro. O núcleo, pessoal, a carioteca, ela é diretamente conectada a um sistema de retículos. Esse cara aqui, a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso. E a gente chama ele de rugoso pelo simples fato dele ter ribossomos aderidos, que eu representei aqui por essas bolinhas laranjas. Ribossomos. Certo? Vocês vejam que o ribossomo, ele pode estar tanto presente no retículo endoplasmático rugoso, como também ele pode estar presente no próprio cetoplasmo e, às vezes, vezes, até o juntinho da membrana da carioteca. O fato é, existe um outro retículo que a gente chama de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem esse nome porque ele não tem nenhum ribossomo aderido. Além disso, o formatão dele muda, ele é um pouco mais cilíndrico e o rugoso é um pouco mais mais achatado, né? Basicamente, esse sistema de retículo aqui, ele tem por função o transporte de substâncias, né? O rugoso, ele vai estar intimamente associado à produção de proteínas, porque é isso que o ribossomo faz, né? E o liso, ele vai ter algumas outras funções, como, por exemplo, a desintoxicação do corpo, né? Ele é responsável por metabolizar cerca de 75% do álcool que a pessoa consome, né? E também o liso, o liso, pessoal, ele vai estar envolvido diretamente na produção de lipídios, né? Ele vai estar envolvido no metabolismo, por exemplo, do colesterol. As células que são presentes nas gônadas feminina e masculina vão ter muito, muito retículo endoplasmático liso desenvolvido, porque as gônadas, por exemplo, os testículos dos meninos, eles têm por função a produção de testosterona, né? E testosterona é um hormônio que ele é feito a partir do colesterol. Como o colesterol é gordura, quem produz isso é retículo endoplasmático liso, né? A mesma coisa serve para os hormônios femininos das meninas que são produzidas nos ovários, né? As células que têm uma alta produção de proteínas, né? Vão ter um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Por exemplo, no pâncreas, a gente tem uma alta produção de insulina, que é um hormônio proteico, né? Então, as células do pâncreas vão ter bastante retículo endoplasmático rugoso e assim por diante. Bom, continuando aqui. A gente vai ter, pessoal, nessas vesículas que eu representei, duas vesículas muito semelhantes, tá? Estruturalmente, quando tu olha no microscópio, é muito difícil tu conseguir distinguir uma da outra. A diferença é mais molecular, né? Na verdade, uma delas, uma dessas vesículas, vai ter enzimas digestivas e a outra vai ter uma enzima muito especial que se chama catalase. Esse cara aqui que vai ter as enzimas digestivas, a gente chama de lisossomo, cuja principal função é a digestão intracelular. A organela que tiver a enzima catalase, a gente vai chamar de peroxissomo. O peroxissomo é uma vesícula que tá envolvida na quebra de ácidos graxos, né? Na metabolização de ácidos graxos. Só que isso acaba liberando um subproduto tóxico, que é a água oxigenada, né? A água oxigenada poderia desnaturar várias enzimas que tem dentro da célula. Pra que a célula não se intoxique, né? Ela desenvolveu a catalase, que transforma a água oxigenada em água e oxigênio, né? Então, falou em catalase, tá falando com certeza em peroxissomo. Isso aqui é muito comum em questões vestibulares, né? Alguma questãozinha querendo enganar vocês em relação a isso. Outra organela, pessoal, essa aqui a gente já falou bastante quando a gente falou lá na origem da vida, na teoria endossimbiótica. O nome desse carinha aqui é mitocôndria. E a mitocôndria tem uma função mega importante, que é a seguinte, produção de energia, né? Quando a gente come um carboidrato, por exemplo, ele é transformado pelo sistema digestivo em amido, né? Desculpa, em glicose, né? Essa glicose, ela vai entrar na célula, vai ser quebrada em dois piruvatos no citoplasma e a mitocôndria vai transformar isso depois de acetil-CoA, vai fazer ciclo de Krebs, cadeia fosforilativa e tal. Gente, vai acontecer uma série de processos químicos dentro da mitocôndria que vão produzir uma coisa muito especial pra gente. ATP, energia, tá? Então, essa aqui é a grande usina energética que a gente tem dentro da célula. Esse inverdinho aqui tá representando pra gente o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense, né? Cuja principal função é a secreção celular. As coisas que a célula produz, né? Geralmente, tem que ser excretadas, ou seja, tem que ser jogadas pro exterior da célula. E aí, quem vai ser responsável por isso, né? Empacotamento e secreção vai ser o complexo de Golgi. Aqui em amarelinho, a gente tem um organela especial que se chama centríolo. O centríolo, pessoal, ele é responsável pela formação de microtúbulos, que são proteínas que vão auxiliar em várias etapas celulares, mas principalmente durante a divisão celular, ela forma as fibras do fuso, né? Mitótico e meiótico. E também, ela tá envolvida na formação de cílios e flagelos quando a célula precisar ter isso. Esse aqui é um esquema básico de uma célula eucariótica. Agora, eu vou pedir pra vocês não esquecerem, pessoal, que essa aqui é uma célula animal. Se eu estivesse falando em uma célula vegetal, ia ter algumas outras estruturas aqui. Por exemplo, um envoltório externo, que a gente chama de parede celular. Bastante espesso, bastante rígido, né? Parede celular. Que a gente sabe que no caso das plantas, a composição química é a celulose. A celulose é um carboidrato bastante forte. Outra organela também que as plantas têm, que é exclusiva de plantas e algas, é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela verdinha porque ela tem clorofila, um pigmento responsável pela fotossíntese. Cloroplasto. Então, a função do cloroplasto é a produção de glicose, porque ele que vai fazer a fotossíntese, tá? Outra coisa que as plantas podem apresentar também são vacúolos muito grandes, né? Vacúolos que têm por função o armazenamento de substâncias, muitas vezes pigmentos, carotenoides, íons, vitaminas, substâncias que são necessárias de serem armazenadas, água e assim por diante, tá? Então, vacúolos, quando aparecerem espaços muito grandes nas células, significa que a gente está falando de um vacúolo. O centro ficou no lugar errado. Mas, enfim, são vacúolos, pessoal, que vão ficar armazenando substâncias interessantes para a célula. E aí, até o vacúolo tem uma membrana especial que se chama tonoplasto. Mas, essas são cenas do próximo capítulo. Então, esse aqui é um esquemão básico, pessoal, da gente ver a introdução à citologia mesmo dos eucariotas. Agora, a gente vai estudar cada uma dessas organelinhas pedacinho por pedacinho, tá, pessoal? Até a próxima aula. Beijão!